Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a petúnia. É uma linda planta, com flores abundantes, que não precisa de cuidados especiais. É muito fácil de cuidar. Pode ser plantada em vasos, floreiras, jardineiras e também no jardim. Vale lembrar que a petúnia gosta de bastante sol, então deve ser cultivada em sol pleno. A rega deve ser frequente, porém não pode molhar suas folhas e nem as flores, para não danificá-las. A petúnia possui diversas cores, com pétalas simples ou dobradas. Quando plantada em vasos, deve-se fazer uma boa drenagem, pois se ficar encharcado, pode apodrecer suas raízes, causando a morte da planta. O solo deve ser rico em matéria orgânica. A propagação pode ser feita através de sementes ou por estacas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer essa linda flor. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Obrigado por assistir, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus